Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal, e hoje pessoal, trazendo o capítulo 2 de Pop Playtime. Agora com a Pop livre, a situação começa a mudar rapidamente, enquanto você procura por alguma forma de escapar da fábrica. Novo jogo, vambora. Já começa como? Com uma fita daquelas bem velhas, né? Contando alguma história estranha aqui da fábrica, ó. Ok, Mommy Long Legs. Ok, muita felicidade para o meu gosto, isso não vai acabar bem. Plástico, elástico que você pode esticar bastante, ó. Essa era a ideia da boneca, né? Quando você está se divertindo, ela está se divertindo. Ok, ok. Só que a fita começou um pouquinho diferente, né? Começou meio estranha e terminou meio estranha também, pelo jeito, ó. Um parquinho abandonado, meio, sei lá, né? Fitas da fábrica, alguém estava passando por apuros lá. E agora é minha vez. Olha o rosto da boneca. Acorda, ela falou. Acorda. Para quem não se lembra, no capítulo 1 nós jogamos e no finalzinho da gameplay, nós libertamos a boneca da caixa dela, né? Ela até fala assim, You opened my case. Ela fala com aquela vozinha dela, né? E agora, ó, já estou com as duas mãozinhas, galera. Meu Deus, está travando. Aí, beleza, destravou tudo. Travadinha para não perder o costume, né? Ó. A parte boa é essa, eu já estou com... Ô, queridão. E aqui, pessoal, foi onde eu abri, ó. Inclusive, a caixinha, a boneca estava aqui, ó. Aí, pelo jeito, o nosso personagem aqui, que eu não posso ver os pés dele, cara, eu fico um pouco incomodado com isso. Ele, pelo jeito, dormiu ou desmaiou. Aí, a boneca na fita estava falando assim, Acorda, né? Wake up. E agora eu estou voltando. Eu acredito que lá em cima vai ter aquele... Aquelas passarelas altas, né? Se não tiver o bicho azul peludo aqui, a Mommy Long Legs, quem mais? A Kiss Missy. Ah, foi por aqui que eu vim, ó. Como é que eu saio agora? Calma, tem uma porta aqui. Não, isso aqui não é uma porta, né? Não é uma porta. Aqui é uma porta, ó. Consegui abrir, beleza. Não sei se eu fico feliz ou preocupado. E nesse capítulo 2 aqui, galera, vai ter vários personagens novos aí, né? Mano, eu estou animado para isso aqui, ó. Bay 9 Stairway. Não abre? Não abre, beleza. Já elimina as possibilidades de ir por ali, né? Não tem ninguém me perseguindo, por enquanto. Opa, esse caminho. É ela que falou comigo? Foi a boneca? Falou assim, this way. É um labirinto isso aqui, meu. Cara, alguém não gostava desse brinquedinho aqui, hein? E por que que sai sangue do brinquedo? Não sei, está muito estranho. Tá, Elliot Ludwig. Já vou ali. Ah, galera, eu acho que vai dar para fazer um parkour ali, hein? Tipo o Indiana Jones, eu acho. Só vou ver... Ah, mas aqui não dá, ó. Então já eliminei mais isso, vamos para cá. Talvez se eu pegar com as duas mãos... Ó, keep going. Ah, eu vou aí, eu vou aí. Peraí, como é que faz? Está balançando, ó. Ah, beleza. Balança mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, eu enrosquei, cara, é que eu estava muito baixo. Calma, calma, calma. Grudou. Vou grudar com as duas. Com as duas mãos não dá para grudar? Foi. Ah, boa. Eu seguro na escada, ó. Tá, beleza. No fim das contas, eu acho que é a escada que vai me ajudar mesmo, ó. Esse negócio ali era só fake news. Ok, agora para cá, ó. Aperte aqui. Eu vou apertar se eu quiser, ó, Huggy Wuggy. Você não vem querer me iludir, não, cara. Aperte aqui, ó. Tá bom, não me resta outra saída. Ok. Está saindo o som daqui, ó. Desse alto-falante. Eu não entendi o que você falou no começo. Um apertão que ele promete que ele não vai morder. Ok. Aqui você está parecendo banguela, meu querido. Mas quando você me atacou lá no capítulo 1... Eu deveria ter feito isso? Eu dava para ver teus dentinhos, cara. Ah, espera aí, ó. Puxa isso aqui, ó. Tirar os barris, será? Para abrir essa porta? É isso, ó. É aqui, ó. Galera! A chave tem uma flor. Essa flor aqui é aquela lá do... Espera aí, start? Não dá para manipular isso. Eu vou pegar a chave. Peguei. Aperta a tab para ver o inventário. Eu só tenho a chave aqui, né? No momento. Isso significa que alguma das portas que estavam fechadas... Por exemplo, ó. Aquele escritório do tal do Elliot, lá, né? Talvez agora eu consiga abrir, né? Porque eu tenho uma chave. Vambora. Feliz e saltitante. É isso mesmo! Nossa, eu ia dizer que tinha uma pessoa, mas é o tigrinho, né? Alô? Ô, de casa. Com licença. Posso entrar? Ô, seu Elliot. Cara, olha isso aqui, meu. Isso aqui deve ser algo importante, hein? Deixa eu dar uma olhada nesses... A almofada saiu voando, ó. Poppy, né? Que é a boneca. Tem um gatinho. Tem aqui um garotinho brincando com o Huggy Wuggy, ó. Obrigado, senhor Ludwig. De nada. Meu melhor amigo, o dinossauro. Aqui temos quem? Kissy Missy e Huggy Wuggy. Desenho para o Elliot... Elliot Ludwig? A criançada gostava do tal Elliot, né? Ó, dá pra puxar aqui, hein? Ó, deu pra abrir ali, galera. Kissy Missy e eu, a menininha desenhou. Ó, que legal. Mano, muito bom. São fanarts isso aqui, pessoal. Eu vou tentar pegar isso aqui, ó. Peguei, peguei. Aperta a tab para ver o inventário. Aí no inventário não tem nada. Obrigado. Cadê? O que que era o item? Aqui, ó. Daisy é o nome da... Da personagem, né? Que Daisy quer dizer margarida também, não é? É margarida ou não é? Acho que é ou é girassol. Sei lá, tanto faz. Fechou. Dá pra pegar isso aqui? Não, esse não dá. Ah, esse aqui não tá em boas condições também, ó. Tá, vamos pra esse túnel aqui, ó. Eu só tenho uma certeza, galera. Quando entra nesse túnel aqui, vai ter perseguição. É a única certeza que eu tenho. Então prepara teu coraçãozinho aí, que eu vou tentar preparar o meu. Ó, a decisão. Já usa o shift, já. Não teve perseguição, que milagre. Cheguei numa outra área da fábrica, ó. Aqui! Nossa! Ela não queria me assustar, ela falou. Ela tava tentando ligar a energia. Mano, você é uma personagem que eu posso confiar ou não? Faz um high five aqui. High five! Eu posso confiar na Poppy, galera? Ela não é do mal? Eu tinha bastante medo dela, hein? Antes da gameplay começar, né? Não, aqui é o dois. Calma, cadê o um? Calma, pera, pera. Essa porta não abre. Beleza. Grudou lá. Agora vem. Grudou aqui. Grudou aqui. Ué, por que que não acendeu? Mais pra cima aqui, ó. Aí, isso. Agora foi, ó. E agora dá aquela manzada ali. Ué, ali não? Deu, deu. Deu, deu boa. E aí, Poppy? Ela gostaria de agradecer, né? Por eu ter liberado ela. Ela estava por muito tempo presa lá. De nada, de nada. Ela vai me pagar, ela falou. Ela vai me recompensar. Uma estação de trem. O áudio dela tá vindo daqui agora. Ela falou que tem uma estação de trem. Meu Deus, cara! Aqui, alô! Ah, ela abriu pra mim, beleza. Só quero ver isso aqui antes, ó. Obrigado, Poppy. Nós somos amigos agora, é isso? Por que que eu grudei lá? Eu queria... Eu miro nela. Tá bom, vai, 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 vai. Eu vou com você, sim. Eu vou. Com as duas mãos era melhor, né? Você desce pra grudar. Cara, eu tô fazendo alguma coisa... Ah, cara! Tem que segurar o botão, pessoal. Uma vez é pra grudar, aí aperta de volta e segura, ó. Aí vai. Poppy, vambora. Vambora daqui, minha querida. Eu gostaria muito de te salvar, mas primeiro eu quero me salvar. Se der tempo, eu te salvo. Se não der... Mas eu já estive aqui. Mas eu já estive aqui. Ela disse que deveria me seguir pelas ventes, né? Mas calma. Ela vai pelas ventes e eu vou por fora, certo? É isso, ó. Porque como eu ativei lá a energia, né? Agora eu posso usar a mãozinha, pessoal. Nesses sensores aqui, ó. Ai, ai. E ela vai me seguindo, mas ela não vai andando pelo mesmo caminho que eu. Ela vai pelas ventes, ó. Nossa, isso aqui não tem fundo, galera. É um buracão, ó. Pera aí. Então faz assim, ó. Grudou. Aí agora eu já tô craque nisso, ó. Foi! Meu Deus! Eu já tô craque, eu falei, né? Não deixe eles se aproximarem de você. Levante-se. Tá bom, vou levantar. Tá, voltou... Ah, voltou aqui mesmo, né? Perfeito. Por que o jogo tá sem áudio? O jogo tá sem áudio. Eu fechei o jogo e abri de volta, aí voltou o som. Menos mal. Nossa, agora eu fiquei bom, hein? Agora eu fiquei bom. É só você soltar a mãozinha na hora certa. Alguém está cantando, pessoal. Ali na frente, ó. Ó, tá vindo aqui uma cantoria. Ó, a Poppy, imagino que vai sair daqui, né? Poppy, cadê você, minha querida? Podia vir me ajudar ou não? Nossa, a fábrica... Ah, Poppy ali, ó. Vocês viram? Poppy, eu gostaria de te dar um presentinho por você ter me ajudado. Ah, deixa pra lá. Calma, calma. Oi. Meu Deus! Ela falou assim... Ela ia falando assim que ia precisar que eu confiasse nela. Vocês viram a mãozinha da Mommy Long Legs? Já puxou ela. Puxa eu também, se você tiver coragem, Mommy Long Legs. Nada, né? Sabia que você não ia ter coragem. Nossa, a minha mão vai lá no fundo, galera, ó. E não encosta em nada. Ou seja, é muito profundo. Eu tô com vontade de ir lá salvar a Poppy, mas a vontade passa rapidinho. Tá, aqui não dá pra abrir. Aqui não dá pra abrir. Aqui não dá pra abrir. Eu vou ter que pular, eu acho. Pula ou não pula, galera? Coloca nos comentários aí. Se eu gordasse ali, ó, e descesse aos pouquinhos... Ah, eu vou lá ver o que tem lá. Nossa, eu tô vivo ainda. Só que eu tô caindo, eu acho. Nossa, o negócio não para mais, galera. É muito profundo, ó. Ah, é um túnel. Que legal. Estação de trem. Era isso que eu queria... Era aqui que eu queria chegar. Essa porta aqui tá meio aberta, meio fechada, né? Aqui tem nomes, galera, que eu acho que são de pessoas, ó. Elliot Ludwig. Era aqui, ó. Inclusive... Ah, que massa! Eu acho que era um túnel que ligava o escritório deles com essa parte central aqui da estação, ó. Tá, beleza. Eu vou ter que ligar a energia, vocês estão vendo que vai um cabo, ó. Que daí eu vou ativar a estação, né? Então vai ter um puzzle daqueles aqui, ó. Cara, esse puzzle tá fácil demais pra ser verdade, né? Ué! Ué! Tem a mão certa? Não entendi. Será que tem que ser ao mesmo tempo? Não entendi. É uma ordem certa, será? Pera aí. Faz assim, ó. Vai ali. Ah, também desativa. Se eu vir aqui, ó. Ele desliga. Se eu vir aqui. Também desliga. Não entendi, foi nada. Vocês viram que levantam o negocinho aqui, ó. E tira, né, o braço. Ali não adianta porque ali é o segundo, então... Ah, sim, galera. Eu passei o meu braço pra fazer aquela curva, aí quando eu levantar ali, ó, ele não arranca o meu braço mais. Boa, boa. Gostei, gostei. Aquele cano azul tava ali era por um motivo, né? Ah, mas agora você tá de brincadeira comigo, né, joguinho? Talvez assim, ó, pessoal. Olha a gambiarra que eu tive que fazer pra dar certo. Tive que fazer a gambiarra, né? Tá, ligou a estação de trem? Cadê? Ah, isso, isso. Ai, ai. Tá tudo bom demais pra ser verdade. A única pessoa que morreu até agora não foi uma pessoa, foi a boneca, né? Eu nem sei se ela morreu também, né? A mama em long legs puxou. Opa, porque que deu uma travada? Quer dizer que vai vir um bicho grande atrás de mim, eu acho. Mão vermelha, mas eu sou teimoso, eu mando azul. Isso aí não funciona. Meu Deus! Não, solta a minha mão! É a mommy! Meu Deus! Ela tá vindo, galera! Meu Deus! Não, ela tá dizendo a Poppy. Devolve ela. Devolve. Devolve. Ela tá dizendo que a Poppy ia me dar o código do trem. Ela vai fazer um jogo, tá, ainda está funcionando, né? Como nos velhos tempos. Ela vai me dar o código se eu vencer os jogos. Eu gostei da voz dela. Eu vou ter muita diversão. Aham. Tá. Ela falou pra eu ir pro Musical Memory. Senão ela vai me quebrar no meio. A carinha dela, galera. Tá bom, tá bom. Já falou, já falou. Vai lá, bonitona. Vamos jogar o joguinho dela, pessoal. Não tem problema, não. Cadê a minha mão vermelha? Cadê a minha mão vermelha? Ela arrancou a minha mão vermelha? Foi isso que ela fez? Quando eu joguei a mão vermelha, galera, ela grudou e puxou. Então eu tô só com a mão azul agora, ó. Mano, olha essa pintura que bonita. Esses personagens aqui, ó. Eles estão nos arquivos, né, do... Desse jogo novo. Inclusive, galera, os desenvolvedores me mandaram um monte de coisa. E tem umas imagens, assim, ó. Que tem esses personagens aqui todos, tá? Eu só quero saber se eles estarão aqui. Nossa, a estação do trem, cara. Mano, aqui vai ter uma batalha insana contra a Mama e Long Legs, hein. Aperte aqui, ela falou. Já vou apertar. Não tenha pressa. Você demorou nove meses pra nascer, minha querida. Agora vai querer ter pressa? Peguei um negócio aqui, ó. Um trenzinho. É um easter egg? Não sei. Pode ser. Tem vários desenhos, ó. Várias fan artes, né. É um playground isso, ó. Como vocês podem ver. É uma área super grande. Dá pra brincar, dá pra passar aqui, ó. Vamos lá no trenzinho. Vamos dar uma olhada. Tem uma luz vermelha ali, ó. Não, vamos pra cá primeiro. O que vai que tem mais daqueles objetos pra eu pegar, né? Objetos dourados, ó. Talvez tenha. Ó, pessoal. O trilho vem daqui e continua pra lá, assim, ó. Pra lá, ó. Tá, não sobrou muita coisa. Então eu vou ali no... No trenzinho. Depois eu volto pra apertar o botão, porque eu sou curioso. Primeiro eu quero ver o que que tem aqui, ó. Ó, tá pitando o negócio aqui, hein. Coisa boa não é. Coisa boa não é. Mãozinha verde. Quem que tem a mãozinha verde? Eu vou ganhar uma outra mãozinha? No lugar da mão vermelha, pelo jeito eu vou ganhar a mão verde. Ah, até que eu gostei. Não vai ser um mau negócio, não. Tá, essa alavanca aqui... Ele não deixa eu ativar ainda. Eu acho que eu tenho que vir... Que interagir ali com o... Com o alto-falante, pessoal. Eu vou ali. Querida Mami Longlegs, o que você tem pra me dizer? Oi. Nossa, tá tudo falhado a sua voz, minha querida. Tá tudo bugado a voz dela. É que é um negócio musical, né? Que ela falou. Não sei se é um negócio de memória. Não sei se eu entendi direito. Não entendi. Você tá falando em qual idioma? É pra eu memorizar isso? Tô perdidinho da Silva. Cara, faz tempo que não passa uma vassoura aqui. Olha o tanto de teia de aranha. Tá, vou voltar ali, ó. Aqui, galera. Waka Wuggy. É brincadeira da marreta, né? Com o Huggy Wuggy. Cara, sabe o que eu tô imaginando? Se essas fanarts aqui foram feitas realmente por fãs do jogo ou se foram os devs que fizeram os desenhos? Eu tô achando que foram os fãs do jogo que mandaram, hein? Se for, isso é muito legal. Aqui, ó. Tem mais um botãozinho aqui da Kissy Missy. Preparando por partida. Vai. 3, 2, 1. Ela falou. Chuchu. Vambora. Ela mandou um chuchu e nada. Preparando pra partida. Chuchu. 3, 2, 1. O barulhinho do trem, galera. Ué, agora vai dar pra puxar? Oi, oi. Bem-vindo ao Game Station. Estela. 3 jogos para jogar, galera. O teste vai mostrar o quão forte e inteligente nós somos. Musical Memory. Memória musical. Vejo vocês em breve. Tá, mas quem que vai vir aqui pra jogar o jogo comigo? Então, onde que tá vindo o barulho? Alguém tá vendo algo se mexendo? Porque eu não tô. Ah, não. Tá aqui, ó. Foi aqui, ó. Musical Memory. Memória musical. Vamos lá. 3 joguinhos, né? De memória musical. Vambora. Não. Aliás, 3 joguinhos. O primeiro é memória musical. Então, eu acho que eu vou pra cá, ó. E aí, alguma coisa vai acontecer, né? O que eu já não sei. Ó, o buracão! Peraí. O jogo parece que me empurrou ali nesse buraco, mas vambora. Eu acho que era o único caminho que tinha mesmo. Eu só queria uma lanterna, se tivesse como. Molding Room. É a sala de... É... Como se fosse, assim, de... Forma. De fazer objetos. Sei lá. De... Montar as peças, talvez, nos formatos certos, né? Liguei alguma coisa aqui, ó. E aí? Ó, vou pegar essa fita, pessoal. Daí a gente pode colocar no videocassete, né? Não entre. Não, eu nem queria entrar mesmo. Segurança em primeiro lugar. Eu grudei no barril? Foi. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos apertar esse botãozão aqui, ó. Que tem uma gota... Ó, uma gota... Uma gota com uma setinha pra baixo. Uma mão. E um computadorzinho. Sei lá. Aqui, ó. Eu tô fabricando peças nesse formato, eu acho. Mais ou menos, né? São bolinhas. Nossa, tá derretendo tudo. Ah, tá. Aquilo lá... Era só, digamos, o plástico... Que vai ser derretido, né? Ué. Ah, tá. Agora... Ah, beleza. Beleza. Aqui, era pra formar o negócio líquido. Agora aqui, é pra ele descer e ir pelo cano, ó. Mas tá quebrado, cara. Conserta o cano ali. Aqui, ó. Beleza. Arrumei. Então vai ter que fazer de volta, né? Agora sim. O negócio líquido, eu vou dizer que é plástico, tá? Eu vou dizer que é plástico líquido. Foi, ó. E vai formar aqui, ó. São mãozinhas. Ah, ele tá fazendo mãos. Tá fabricando as mãozinhas, ó. Que legal. Aí, as mãozinhas vão sair daqui, ó. Chegou a hora de apertar o outro botão. Que vai fazer o que, será? Olha lá, tá jogando tinta. Boa. Não tem tinta, tá dizendo. Na máquina. O louco. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não tem tinta na máquina. Então vai ficar, né? Cara, da onde tá vindo esse barulho, mano? Abriu aqui, ó. Pessoal, pra eu subir. Vambora. Vambora. Aqui é tinta, ó. Posso pegar? Peguei a tinta, boa. Agora, eu vou descer por aqui. Não quero nem saber. Se eu morrer, eu morri. Tá, agora eu coloco a tinta aonde na máquina, né? Onde é que eu coloco a tinta? Eu sou muito espertão mesmo. Não, a tinta tem que ser ali, cara. Na verdade, a tinta tava indo pro lugar certo, eu acho. Eu tirei ela da esteira. Ah, tá. Ela veio até ali, eu peguei. Agora, depositei a tinta. Vai. Não dá, daqui não dá. Vou apertar de volta o botãozinho, ó, pra pintar, né? Agora ele vai pintar de verde, ó. Que massa. Se puder pintar uma vermelha também, porque eu tô precisando de uma vermelha. Aí a verde também, e a vermelha fica de reserva. Pode ser? Tá, agora eu vou apertar o último botão, ó. Que vai ser pra elas saírem aqui, né? Tá, e aí? Peguei, peguei, peguei. Perfeito. Com isso, eu posso apertar agora? Será que eu volto pelo mesmo lugar? O que vocês acham? Aqui, galera. O uve de cassete. Põe a fita aqui logo, meu. Aí, ó. Vamos pôr a fita ali, ó. Conta uma historinha pra nós aí. Mais um comercial da Incrível Pop Play. Quer dizer, da Playtime Company. Mão verde. Olha lá, ó. Tá dizendo pra eu atirar ela no negócio da energia, né? Para segurar a energia temporariamente. Vai durar 10 segundos o carregamento da energia. Vai ficar eletrificada a minha mão, né? Aí, depois de 10 segundos, a energia vai embora. Tá, enquanto eu estiver com a energia, eu posso dar um tiro ali nos locais, né? Da mão verde. Tá, ok. Tá dizendo assim que se eu não tomar cuidado, pode causar machucados. E o bonequinho morrendo ali, ó. Obrigado. De nada, jogo. De nada. Use o seu Grab Pack com responsabilidade. Faltou responsabilidade pra vocês na hora de criar o brinquedinho de vocês, né? Fizeram lá o bicho azul peludo que quer me perseguir até hoje. Será que ele tá vivo ainda, galera? Depois que ele caiu lá daquele... Daquela plataforma. Será que ele sobreviveu ou já era? Não sei. Como é que eu faço pra pegar a eletricidade? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, mas onde é que eu tenho que mandar mesmo? Ah, beleza. 10 segundos, ó. Peguei a eletricidade daqui, mandei ali. Vambora. Ela vai fechar depois de 10 segundos ou não? Ah, dele fecha. Tá, é pra cá. Mano, é um labirinto daqueles, galera. Que não tenha nenhum bicho me perseguindo, por favor, cara. No primeiro episódio já. Porque esse capítulo 2, galera, é bem maior do que o primeiro, viu? Vocês ouviram o barulho? Vocês ouviram? Eu vou é vazado aqui, meu. Nossa, olha isso aqui. Parece o Peças e Serviços lá do... Pizza Plex? Cara, não! Acendeu tudo, galera. Eu vou virar... Meu Deus! Ali é um brinquedo. Musical Memory, beleza. Eu sou bom nisso. Ai, ai. Tá bom, meu cérebro vai ser estimulado em vários lugares. Beleza. Ok. Ai. Uma sequência de cores vai ser mostrada. Ai, eu preciso recriar. Usando os botões ao redor de mim. O Bonzo vai descer. Se eu acertar, ele sobe. Se eu errar, ele desce. É Bonzo. Ah. Tá, se ele me alcançar, o teste já era. Vai ficar mais difícil, galera. Tá. Vai ser mais rápido e vai ter padrões com mais cores. Boa sorte, eu vou precisar. Obrigado, obrigado. Vambora, vambora. Eu nasci pronto pra isso, cara. Minha memória é excelente. Meu Deus. Ali, a Mommy. Calma. Ela tá dizendo que o Bonzo tá muito animado. Ele faz tempo que ele não brinca, por isso que ele tá animado pra brincar. É isso. Boa sorte, mas daí? Eu vou jogar ou não vou? Amarelo. Ah, tá. Amarelo. Yes. Amarelo. Vermelho. Vermelho. Amarelo. Vermelho. 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 Amarelo. Vermelho. 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 Vermelho, vermelho, verde. Deu um delay na minha luva aqui. Vermelho, vermelho, verde e amarelo. Vermelho, vermelho, verde, verde. Eu errei! Vermelho, vermelho, verde, amarelo, amarelo. Vermelho, vermelho, verde, amarelo, amarelo. Cadê o violeta? Aqui. Acabou, acabou, acabou. Por favor, fala que acabou. Round 3. Meu Deus, galera. Laranja? Aqui. Laranja, laranja. Laranja, laranja, violeta. Laranja, laranja, violeta, branco. Vermelho, vermelho, vermelho. Laranja, laranja, violeta, branco, vermelho. Laranja, laranja, violeta, branco, vermelho, vermelho. Acabou. Passei. Eu passei. Round 4. Meu Deus do céu, cara. Acaba com isso. Azul. Jota. Coração. A blue. Que? Branco? Jota. Que é jota? Coração. Azul. Jota. Coração. Verde. Peraie. Meu Deus do céu. Azul, J, coração, verde e pai Meu Deus do céu, eu me perdi tudo Azul, violeta Eu errei, lascou Nossa, eu me perdi tudo, eu tô muito nervoso Azul, violeta Para Azul, J, coração Verde Não, cara, você tá de brincadeira comigo Eu falhei a missão Quem se escreveu tudo em código, cara? Eu não entendo esse idioma, não Levante-se, eu não entendo esse idioma, cara Eu vou ter que refazer essa missão, galera Ai, 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 cara Meu coraçãozinho Vai começar tudo de volta A missão das cores Vamos fazer o seguinte, pessoal Esse vídeo aqui já tá ficando um pouquinho longo O jogo, galera Nossa, amiguinho aqui O jogo até ficou sem som, galera, ó Eu vou ter que fechar o jogo e abrir de volta Para ele recomeçar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal Se vocês gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais Coloca nos comentários aí, pessoal O que vocês estão achando da gameplay do capítulo 2 Do Pop Playtime E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau